Já são 21 anos levando solidariedade a toda a nossa cidade para falar sobre a 21ª Caminhada da Fraternidade. Nós temos a alegria de estar com o padre Tony Batista, que é vigário-geral da nossa arquidiocese e também presidente da Ação Social Arquidiocesana, que promove essa caminhada. Padre, eu queria que você nos lembrasse um pouco como foi que surgiu essa caminhada da fraternidade. Olha, minha filha, para mim é um prazer muito grande falar da caminhada da fraternidade, porque de fato eu vi nascer. Aliás, ela nasceu a partir da nossa experiência, eu tenho certeza, do sopro do Espírito. Eu não vou contar aqui toda a história como foi que aconteceu, porque demora bastante. Mas nós estávamos atravessando uma situação muito grave deste Brasil, deste Piauí, que era o problema de AIDS. E naquela época, AIDS discriminava mais e mais. E eu fui interpelado pessoalmente por um grupo de travestis, dizendo que eu falava nos pobres, que eu queria promover os pobres, mas eu nunca tinha feito nada por eles. E naquela época, tinha uma ligação de AIDS com este universo. Hoje, não existe esta ligação, mas na época existia. Então, eu fiquei bastante atônito, fiquei preocupado, que era verdade. Eu nunca tinha feito nada. Então, veio a ideia de se trabalhar com os portadores de AIDS. E Dom Miguel Câmara, que era o arcibispo na época, ele abraçou com todo carinho a causa. E nós começamos a trabalhar. Não era caminhada, mas fazer uma casa que fosse abrigo para as pessoas atingidas que vivessem e convivessem com AIDS. Só que era preciso manter esta casa. E aí, nós começamos a ver o que fazer, o que pudemos fazer, e saiu a ideia. E ela foi um sonho, sonhada em mutirão. E nós fizemos a primeira caminhada, muito tímida, sei lá, com as 100 pessoas. Mas no ano seguinte, nós já estávamos enchendo a avenida. O ano passado, já eram 70 mil pessoas. E para mim, o que impressiona não é o volume das pessoas, mas é a qualidade do amor que se demonstra. Cada pessoa que vai à caminhada, não vai apenas porque comprou uma camiseta, não. Vai dizendo, eu acredito na vida. Eu não aceito o apartheid. Eu não tolero a discriminação. É isso que é a caminhada. Padre, olhando todos esses anos, olhando para trás, quais são os frutos que a caminhada da fraternidade tem gerado para a nossa igreja, para a nossa cidade? Eu não sei se você se lembra que quando José e Maria levaram Jesus Cristo ao templo, eles se encontraram com um velhinho chamado Simeão. Quando Simeão tomou Jesus nos braços, deu aquele suspiro gostoso de, Senhor, pronto, eu agora posso morrer em paz. Minha filha, se eu morresse hoje, eu morro um homem feliz, porque eu tenho certeza que não cruzei meus braços, eu tenho certeza que não fui omisso. E a caminhada da fraternidade, ela deixa um rastro de luz. Quantas pessoas que foram acolhidas, amadas, quantas pessoas que até morreram com dignidade, sendo acolhidas. Minha filha, meu Deus, eu não conto, é muita gente. E depois a caminhada não ficou apenas com os portadores de AIDS. Hoje ela está onde o irmão precisado está. Se você for hoje, por exemplo, aqui na vida do Andorce Verino, eu estou com 32 pessoas com câncer, sendo cuidadas, amadas, respeitadas, e numa casa que você não imagina que seja de doente. Você vai para o Centro Maria Imaculada, onde as pessoas que têm o mal de rância, e assim por diante. São tantos... Olha, eu não conheço, num raio razoável de distância, uma igreja que seja tão samaritana, que esteja tão perto da vida dos pobres, como a Igreja de Teresina. Você acredita no amor? Você acredita na solidariedade? Você aceita ser feliz sozinho ou quer ser feliz com os outros? Então, venha caminhar conosco. Eu espero por você, dia 12, já a partir das 7 horas da manhã, no patamar da Igreja de São Benedito. Celebramos a Eucaristia, recebemos o pão da vida, que nos dá força na alma e nos pés, e vamos caminhar, porque caminhar é preciso. E nós nos encontramos na 21ª Caminhada da Fraternidade, no próximo domingo. Mas antes, nós, do programa Em Tuas Mãos, temos um belo testemunho no próximo bloco, de uma família que tem na Caminhada da Fraternidade, uma bela missão, é já, já! Em duas mãos, em duas mãos, em duas mãos.